Tem flores muito lindas, não é vegetação? Tem flores esplendorosa, árvores lindíssimas e flores de tudo que é tipo. Estou em festa. A gente aprende sempre, pode ter 40, 50 anos de carreira, a gente aprende sempre. É um outro país, é um outro foco e eu gosto muito de ver, porque o público nos Estados Unidos ou na Europa, no Japão, é um público que tem uma carência diferente. É uma carência que eles ficam extremamente felizes quando eles conseguem o objetivo de ver um show de um artista brasileiro que eles gostam. A alegria é imensa, porque é muito mais do que quem mora no Brasil, quem está no Brasil, quem tem a chance de estar com o artista a qualquer momento. Aqui a história é outra. E sem contar os próprios locais, os americanos, os franceses, eles se divertem muito e sentem um prazer enorme de manter contato com uma música distinta como a minha. Com um tipo de ideia musical completamente diferente da deles. Isso tudo é o que faz a gente gostar de viajar de vir pra cá. É como se fosse um elixir raro que a gente está trazendo pra eles. Eu gosto muito disso. Eu acho tão bom quando eu descubro que o que eu sei é quase nada, sabe? O que eu tenho que aprender é muito... Olha isso aqui! Isso aqui é uma raridade! Essa aqui, ó... Eu tenho algo parecido, no Rio até, mas não é isso, é outra coisa. Olha, mas olha... Peraí, peraí! Olha que coisa mais limosa, que coisa mais linda! E você... Amar perigos... Violar se acabar... Eu quero ver o pôr o sol Lindo como ele sol E gente pra ver e viajar No seu mar que vai Eu quero ver o pôr o sol Lindo como ele sol No seu mar רק Eu quero ver o pôr o sol Obrigado.